A paralisação dos PMs no Espírito Santo completa 10 dias. A Secretaria de Segurança do Estado publicou hoje no Diário Oficial um processo de demissão de 161 policiais. E o Rio de Janeiro, onde os PMs estão em greve por falta de salário, recebeu reforço das Forças Armadas. O Ministério Público do Rio de Janeiro assume a legitimidade das reivindicações, mas alerta para que o movimento permaneça cumprindo as determinações legais para a paralisação. Procuradores e promotores estão disponíveis para orientar e atuar no processo de negociação junto ao governo. Foi pedido ainda que as esposas dos PMs formem uma comissão para acompanhar o andamento de um termo de ajustamento de conduta. O acordo prevê uma série de políticas que devem ser adotadas para melhorar as condições de trabalho dos policiais. Por outro lado, o reforço do policiamento no Rio de Janeiro já começou. Tropas do Exército vão ficar nas ruas até o dia 22 de fevereiro. No Espírito Santo, a Secretaria de Segurança Pública do Estado publicou hoje no Diário Oficial a instauração dos primeiros 155 inquéritos contra PMs envolvidos na greve. A previsão é que 703 militares sejam investigados. Caso sejam condenados, eles podem pegar de 8 a 20 anos de detenção. O Judiciário também voltou ao normal no estado capixaba. Hoje de manhã, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo e os fóruns das regiões metropolitanas já abriram para atendimento. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo e o Tribunal de Justiça do Espírito Santo e o Tribunal de Justiça do Espírito Santo.